Dentro da favela, o brinquedo mais barato, eu acho que hoje, do brasileiro é a bola. O futebol, na verdade, é uma válvula de escape para a solução de todos os problemas do brasileiro. Hoje é o dia, chegou o dia! Hoje eu sei que é vitória, porque eu sei que vocês são guerreiros! No ano passado, o Brasil exportou mais jogadores locais fora de suas bordas do que qualquer país. Agora é Roma ou Botafogo, e só penso nisso agora. Thiago é um irmão para mim também. Espere, subir para o profissional, tirar a minha mãe daqui. Parecer as coisas boas, né? O clube bom! Nervoso, né? Fala, Maravilha! Fala, Maravilha! Fala, Maravilha! Fala... O futebol hoje, ele está totalmente entregue a empresários. Entraram dois milhões, eles vão ter quantos? Não é só isso. Nem todo mundo no futebol vai ser Neymar. Nem vai ser Rovinho, nem vai ser Pelé, nem vai ser Maradona. Nem todo mundo no futebol vai ficar rico. E começou tudo aqui nesse campo.